... do prejuízo que a quarentena me deu. Entra na fila e boa sorte. E aí, David, beleza? Spider-Man, eu estou com os suprimentos e estou a caminho da embaixada. Mas eu acho que estou sendo seguido. Onde você tá? Não sei direito, eu... David? David! Aguenta aí, eu tô indo. Os homens do Hammerhead sabiam que o David ia estar sozinho. E vulnerável. Eu devia ter previsto isso. Aguenta firme, David. Olha o David. Ele tá rascado, eu tenho que ir. Oi, David. Parece que você precisa de uma ajuda. Monet vai te sentir muito bem. E é isso. O David... O David... Vão vindo eles! Vão vindo! Vão vindo! Vão vindo! Vão vindo! Vão vindo! Vão vindo!